Olá meus amigos aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, o pessoal tem perguntado muito sobre uma Smart TV da Samsung que tem feito bastante sucesso nos últimos tempos, o link de referência dela tá aí na descrição, acessa, dá uma conferida né, pra vocês poderem ver todos os detalhes, a gente vai procurar os preços mais baratinhos do Brasil pra esse modelo e deixar o link aí na descrição pra quem quiser acessar, poder conferir, tá bom? Esse aqui é um modelo de Smart TV 4K da Samsung Cristal, esse nome Cristal pessoal vem por conta do novo processador, pra Smart TV ficar mais rápida, a Samsung nos últimos anos melhorou muito essa questão de processador, de fluidez, a gente sabe que Smart TV precisa ter um sistema operacional rápido, por isso que o Tizen tá fazendo grande sucesso e tá sendo muito bom pra quem gosta realmente de velocidade e utiliza muito a Smart TV. Então com esse modelo galera, você consegue ter acesso a Netflix, se você tiver conta né, Netflix, Prime Video, Apple TV, Globoplay, YouTube, Spotify e várias outras aplicativas também que você pode utilizar, o 4K da Samsung tem uma qualidade sensacional, é muito bom né, quando a gente fala de definição, o 4K da Samsung e também a construção. A Samsung é uma das poucas empresas que não fazem corte de custo na parte de construção, na parte estética e também de qualidade de tela né, esse é um fator bem importante. Esse modelo de Smart TV, ela é 4K né, da Samsung, é um modelo de 65 polegadas, tem a plataforma Tizen e bordas extremamente finas. A parte de visual e estética da Smart TV é um dos pontos que de fato faz um grande sucesso né, isso que é muito bacana e por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal, pra gente conversar um pouquinho mais, vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre ela. Aproveita pra dar uma conferida nos links da descrição, se você já tiver esse modelo, deixa aqui nos comentários, tudo que você tá achando sobre ela, como ela tá achando pra você, como você tá conseguindo extrair o melhor desse modelo de Smart TV, coloca aqui nos comentários, é sempre muito legal ver a opinião de vocês e o que vocês estão achando, tá bom? Deixa seu like pessoal, se inscreve, vamos colocar uma meta de 100 likes nesse vídeo aqui, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado e a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!